Ninguém só faz merda, cara. Oi? O que você disse? Repete. Falei que ninguém só faz merda. Isso é falta de respeito. A gente vive numa sociedade que só vive nos oprimindo. Você tem que entender que eu sou ser humano como você também é. E para com esses pensamentos de bosta, de Paraíba. Oxi, que preconceito é esse? Agora vai ficar desrespeitando o meu povo? Paraíba agora virou sinônimo de quê? De coisa brega, coisa retrógrada. Isso é culpa da televisão aberta. Que fica rotulando o meu povo e acontece esse tipo de preconceito. Você seja macho, rapaz. Não vem com esse papo de mulherzinha pra cima de mim, não. Ô, 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 ô. Parou, parou. Que palhaçada é essa? Que comentário sexista é esse aí, cara? A gente fica tentando mudar a situação da mulher na sociedade, tá? A gente queima a sutiã pra gente conquistar nossos direitos pra quê? Pra você vir ofender uma pessoa chamando ela de mulherzinha, é isso? Ô, legal. Sabe o que você é? Você é uma bichona. Opa! Tá querendo me gongar, racha, é? Agora a minha opção sexual virou uma ofensa, é? Não, mas eu não tô... Fala com a minha mão. Sabe o que você é, Zinha? Você é uma escrota. Você é uma babaca. Uma idiota. E uma gorda. Ô, 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 ô. Quem vai comer esse bolo aqui?